Quem vocês acham que são os favoritos? Você quer quantos nomes aí? Não, dá um só. Um só? Não, não, não. Dois. Dois. Três. Vamos três, vai. Três cada. Três cada. Três favoritos. Pô, de 32, manda a espetáculo. Três favoritos aí. Bolívia. Cara, dou pro Brasil. Brasil favorito. Brasil favorito. A Argentina entra nessa equação também. E cara, eu vou te falar... Bélgica. Bélgica, tem muita gente falando da Bélgica. Inclusive, teve uma outra simulação que deu final Brasil e Bélgica e o Brasil foi campeão. Foi ex. Eu vou com o Bolívia, viu? É exatamente as três seleções que eu ia falar. Brasil, Argentina e Bélgica. Eu tô só na dúvida entre a Argentina e a Alemanha, cara. A França, você não acha? A França, você não acha? Não, a França muito desfoque. Dois motivos, cara. Primeiro fala o seu. Não, é Brasa. Quem que é outro? Bélgica. E aí, esse terceiro tá difícil, cara. Mas a França, vocês não acham que ele entra na... Seis desfalques? Não, a França foi uma vez só e... Foi aquela geração lá e acabou, velho. É, dos dois motivos. Primeiro que tem a maldição, né? Que os campeões na Copa seguinte, eles caem na fase de grupo. É isso, o Tumontservo. Exatamente. E assim, eu não acho que eles vão cair na fase de grupo. Porém, com seis desfalques, cara, Austrália, Dinamarca e Tunísia. Tipo assim, eles têm que fazer muita força pra gente. Ganharam a última? Hã? Ganharam. Ganharam a última. Ah, tô sabendo legal. É o cara que a gente chama de Copa. É, ele não sabe quem é o último campeão, cara. Foi, foi com o Mbappé, com seus... Foi. É. Os oito aninhos, acho, né? Os oito aninhos campeão. E assim, é... A Itália, a Itália é um forte. A Itália nem tá na Copa. Azurra. É, essa é a minha decepção. E aí, se o Mbappé... Ah, não, é que tem agora o... Mas então, pensa comigo, o DVD de França tá com... Deve uns seis lesionados. O Benzema, que é um... É que os suplentes são bons, tá? Não tá bem. Os suplentes, ó. Quem entrou lá? O Camavinga, que é um bom volante, que vai ficar no lugar do Kantê. É... É isso. Camavinga. Aí, eu peguei no Pogba. Eu quero do caramba, Pogba. É, tem o outro moleque também que tá lá no Real Madrid, que é francesa, esqueci o nome dele. Mas é... Também ele é... Aparenta ser uma boa geração francesa também. Mas não... Eu acho que não bate firme, mas talvez um que talvez vá me surpreender. Eu acho que Dinamarca, acho que vai me dar uma surpreendida. Dinamáquina? Dinamáquina. Eu acho que vai fazer um campeonatinho bacana aí, véi. Tem um... Não sei por que cacete. Eu acho que ela vai dar uma surpreendida aí. A Dinamarca... É que eu não sei se eu... Cara, eu acho que eu errei, tá? Eu acho que o Odegaard é da Dinamarca, não da Noruega. Acho que eu falei. Eu acho que fazia troca-troca no vestiário? Olha só! Por isso que você tá apostando tão forte. Poli amor, poli amor. A Dinamarca... É... Eu queria colocar ela como zebra, mas eu acho que não. Eu acho que eu coloco mais como favorita do que como zebra. Porque ela fez uma excelente Eurocopa, não é? Foi muito bem na Eurocopa. E ela tem um time muito bom. Eu... Noruega mesmo, tá, gente? Eu acho que a Dinamarca pode surpreender aí. Eu coloco ela como uma das favoritas, tá? Eu gosto muito da seleção da França também, embora não goste do Mbappé. Como todo mundo. Como todo brasileiro. Como todo mundo. É que ele é babaca também, né? Bem babaca. Mas eu gosto muito do Benzema. Sim, é o atual melhor do mundo, né? Uma surpresa que a gente pode ter daqui pra frente é os Estados Unidos. Estados Unidos também, né? Que tem o Pulisic. Calma lá, gente. Calma lá. Não, mas é porque eles estão tendo um investimento um pouco melhor no futebol. Tanto que eles estão... Tá certo que não é um craque, né? Higuaín sempre foi meio grosso. Mas eles estão tentando investir um pouquinho mais pra aquecer esse futebol deles, né? Eles querem ter uma boa seleção. Ah, mas acho que aí tem chão. Mas o Pulisic é um bom jogador. Acho que tem mais um... Tem mais uns dois jogadores aí dos Estados Unidos que jogam hoje no futebol inglês. E que, assim, desempenham uma boa função. Não acho que eles vão ser nada do que eles foram além das outras Copas. Talvez um pouquinho melhor. Mesmo sem Donovan, né? Donovan que era eterno jogador. Jogava todas as Copas pros Estados Unidos. O Salas, né? Lalas. É, era... Eric Lalas, né? Eric Lalas. Zague no ruivo de cavanha, né? E a Croácia? A Croácia chegou no final na última Copa. País bonito. É praticamente o mesmo time mais envelhecido, não é? Não mudou muito a Croácia. Não teve... É, então... Caiu muito rendimento, né? O tempo não costuma ser grato para o jogador de futebol, né? Então... A merda é a reposição. Por isso. E sim, em muitos motivos, inclusive do Antielotti no Real Madrid estar usando o Rodrigo mais nesse meio, fazendo essa função que o Neymar tá fazendo na seleção, é porque o Madrid, ele tá... Caiu muito rendimento. Ele é... Porra, assim, gente... Joga muito. Ele é muito inteligente. É um cara que dá o último passo como ninguém, cara. Mas... Não tem ritmo. Vai acabar. Uma hora acaba, né? Ninguém é igual o Cristiano Ronaldo que vai jogar até os 40 anos. E eu acho que o Cristiano Ronaldo, talvez, se não for bem nessa Copa, joga mais uma, tá? Será, cara? Com 44 anos. Porra. Aí é... É muito... É que o cara é uma máquina, né? É. O cara vai dar um jeito... Ele tem um preparo físico, né? O cara não toma Coca-Cola, não toma... O cara se... O cara...